E olha só gente, um corpo foi encontrado em uma caixa d'água em Balsas, no Maranhão E ele, o Sorriso Novo Tony Silva, é quem tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia Espalha pra geral, Fabrício, vai! O corpo de um jovem de 16 anos de idade, identificado como Natanael Botelho dos Santos Foi encontrado boiando dentro de uma caixa d'água, na localidade Caminho dos Gerais, cidade de Balsas, interior maranhense O corpo foi encontrado por trabalhadores da construção de uma associação Que imediatamente comunicaram o fato à polícia militar O Instituto de Medicina Legal esteve presente para fazer a remoção do corpo Que já apresentava total rigidez, quer dizer que já estaria ali por algumas horas A polícia civil segue investigando o caso, pois o jovem aparentemente não tinha nenhum sinal de violência Mas populares informaram que o mesmo era usuário de entorpecentes Nós sabemos a denúncia de um corpo encontrado numa localidade aqui direcionada à invasão A polícia militar foi no local, presenciou o corpo, chamou o órgão competente A informação que nós temos é que a vítima era usuário de dependência química em alto grau E que na madrugada já está em surto correndo naquela localidade que foi encontrado dentro de uma caixa d'água Então, a primeiro momento não tem lesões corporais aparentes ou qualquer outro crime ligado àquilo que nós entendemos como crimes violentos, letais e intencionais Aparentemente, ele submergiu dentro da caixa d'água Viveram no local os investigadores e segundo as primeiras impressões não se vislumbrou sinais de que se tratasse de morte violenta Vamos aguardar o laudo do cadavérico que vai ser realizado pelos médicos que observaram o corpo Para que então a gente possa definir se de fato se tratou de uma morte natural, de uma morte não violenta Ou se tratou de um crime, nesse caso, havendo indícios de crime, se instaurou um inquérito na delegacia de homicídios e proteção à pessoa